Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Uau! Minha nossa! Os dinossauros estão bem presos na lama, pessoal! Olha só, eles estão bem atolados! Eles vão precisar de uma ajudinha, hein? Porque senão, olha só, eles vão afundar na lama e vão morrer, pessoal! Haha! E aqui está a ajudinha deles, pessoal! É um prator reto escavadeira! Ah, ele vai salvar esses dinossauros, hein? E eu contei aqui, pessoal! Tem 16 dinossauros presos na lama! Então, esse trator reto escavadeira vai ter que salvar esses 16 dinossauros! Ah, vai ser uma tarefa difícil, hein? Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir! Então, bora lá! E eu estou abaixando as pernas estabilizadoras dele, pessoal! Pra poder ele ter apoio! E agora, vamos lançar a caçamba pra tirar um pouco de lama! Nossa, esse dinossauro está muito atolado na lama, pessoal! Olha só! Só aparece a cabeça dele! Ah, mas peraí, bichinho, que eu vou conseguir te salvar, hein? Ah, eu estou conseguindo pegar ele, pessoal! Opa! Opa! Minha nossa está escorregando bastante! Só mais um pouquinho! Agora eu estou conseguindo, pessoal! E esse dinossauro aqui é o Gidematossauro! É, o primeirinho já foi! Agora vamos voltar e salvar mais, pessoal! Porque ainda faltam muitos dinossauros! Nossa! O braço da reto escavadeira não está alcançando, pessoal! Eu vou ter que dar uma ré! Agora sim! Eu já consigo alcançar! Nossa, é muita lama, pessoal! Ah, mas calma aí, bichinho, que eu já vou te salvar, hein? Olha, eu estou conseguindo, pessoal! Haha! Mais um! É isso aí! Salvamos mais um! E esse dinossauro aqui é o Triceratops! Opa! Eu estou bem longe de um dinossauro que eu estou vendo ali, pessoal! Eu vou ter que dar mais uma rézinha nesse trato reto escavadeira! Agora sim! Eu já consigo! Agora, pessoal, eu vou ficar quietinho! Porque eu preciso ser muito rápido para tirar esses dinossauros daqui logo! Porque senão eles vão afundar na lama! Aí já era! Eu preciso ficar quietinho para me concentrar! Esse dinossauro! Aqui é o Apatossauro! Então, eu vou ficar quietinho! Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro! Agora eu preciso virar a retroescavadeira! Nossa, é tanta lama que até o Tratorre do Escavadeiro está com dificuldade! Ae, prontinho! Agora é sim! Ae, prontinho! Esse dinossauro aqui é o Anquilosauro! 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 Ae, prontinho! Ae, prontinho! Ae! Ae, prontinho! Ae, prontinho! Ae! 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 Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lufo! Agora eu vou tentar salvar esse dinossauro aqui com a caçamba da frente, pessoal! Nossa, está um pouco difícil, hein? Mas eu vou conseguir, tá bom? Agora vai, hein? Ah, é! Prontinho! Agora deixa eu dar uma rézinha aqui! Isso aí, pessoal! Salvamos mais um dinossauro! Esse dinossauro aqui é o Espinossauro! E aí E aí E aí E aí E aí Esse dinossauro aqui É o Carnotauro É o Carnotauro Esse dinossauro aqui É o Sauro Pelta É o Carnotauro É o Carnotauro É o Carnotauro Esse dinossauro aqui É o Daspletossauro É o Carnotauro É o Carnotauro Esse dinossauro aqui É o Huayangossauro É o Carnotauro É o Carnotauro É o Carnotauro Esse dinossauro aqui é o estegossauro! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Esse dinossauro aqui é o Miragaia! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse dinossauro aqui é o tiranossauro Rex! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse dinossauro aqui é o Teresinossauro! Ah, peraí, deixa eu lavar o T-Rex que caiu, pessoal! Ah, vê se não cai de novo, hein, danadinho! E aí, deixa eu lavar o T-Rex que caiu, pessoal! E aí, deixa eu lavar o T-Rex que caiu, pessoal! E esse aqui é o último dinossauro, pessoal! É o estiracossauro! Ah, prontinho! Salvamos tantos os dinossauros que estavam presos na lama! Ainda bem! Graças ao Trator Reto Escavadeira, pessoal! Conseguimos! Ah, então é isso! Eu vou ficando por aqui com meus dinossauros super legais! Com meu Trator Reto Escavadeira super da hora! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, pessoal!